Oi gente, tudo bom? Tô aqui mais uma vez pra gravar agora o vídeo de favoritos de maio Se você quer saber quais foram os meus produtos favoritos no mês de maio Vem comigo que eu te conto Eu vou começar com produtinhos, produto pra cabelo O que eu usei mais agora esse mês de maio no meu cabelo Confesso que era um produto que a princípio eu não gostei muito Mas depois vou contar pra vocês Então, o meu favorito do mês de maio agora Foi esse produto shampoo e o condicionador Cresce Pelo Confesso que logo que eu comprei e comecei a usar eu não gostei muito Por quê? Eu achei que meu cabelo ficou muito, muito, muito ressecado Muito mesmo Só que aí a moça que vende pra mim, que vendeu pra mim falou Mari, usa a máscara Aí gente, depois que eu comprei a máscara O negócio assim mudou Vale super a pena usar Só que no meu caso, especificamente, eu tive que usar o shampoo, o condicionador e a máscara Então, e como eu tô fazendo o cronograma capilar Então tá sendo super bom pra mim Fora que tem um detalhe Meu cabelo começou a ficar melhor depois que eu usei os três juntos E cresceu muito Meu cabelo cresceu muito, gente Muito, muito mesmo Eu vou fazer a resenha Eu tô pra fazer a resenha deles juntos lá no blog E vou contar pra vocês Assim, eu acho que eu perdi as fotos de antes e depois Mas eu tenho que procurar Mas cresceu assim, é absurda a diferença Em, tipo, dois meses meu cabelo mudou o tamanho assim Muito, muito mesmo E são os produtos Tá sendo o meu favorito O shampoo, o condicionador Que tá escrito aqui Rince, né Lembra do creme Rince? E a máscara Muito boa E como eu tô fazendo o cronograma capilar Que eu até já fiz um post sobre o cronograma capilar lá no blog E é legal pra todo tipo de cabelo, gente Então eu recomendo também fazer esse cronograma capilar Se você ainda não sabe como faz Dá uma olhadinha lá no blog Que você vai entrar no... Vai fazer tudo certinho E vai ter um resultado bem legal no seu cabelo O próximo produto São dois produtinhos pra corpo Um, eu já até falei dele Acho que no favoritos do mês passado É o Nivea Firmador Hidratação E pele mais firme em duas semanas O que é dez Gente A pessoa aqui Sentiu uma diferença muito grande Tá bem, bem... Eu senti que realmente ele dá uma firmada na pele Assim, dá uma... Deixa um pouquinho mais durinho E compensa, viu? Porque é super baratinho Eu paguei quinze reais nele E você vê um resultado legal E quanto mais novo, mais firme você tem a pele Melhora o resultado dele, né Porque ele vai só dar uma garibada ali E ele é o meu favorito mesmo Assim, eu uso ele sempre Tem um outro produto que eu uso Que eu tô pra fazer resenha dele também Mas esse mês eu usei menos E outro produto de corpo é esse creme esfoliante da Dermo Spa Pro corpo Tem cheirinho de baunilha Ah, não é muito baunilha Mas tem um cheirinho bem gostosinho E fora que ele dá uma esfoliada E com esse tempo meio friozinho assim Ele esfolia e hidrata Com esse tempo meio friozinho Dá pra fazer já no banho Já passa, já esfolia o corpo Já deixa hidratadinho E fica legal E esse aqui eu tô usando bastante esse mês Esse já tem resenha dele lá no blog Se você quiser saber um pouquinho mais dele Você entra lá Eu vou deixar os links aqui embaixo Daí você confere lá Tá bom? Então esse foi meu favorito também Esse creme esfoliante Um outro produto pra cabelo Que depois que eu passei a conhecer Eu não vivo sem E não é nem pra fazer penteado Nada, gente É esse spray fixador Extra forte da Charmin Esse aqui Meu cabelo Agora ele tá melhorando Com a hidratação que eu tô fazendo O cronograma capilar Ele tá melhorando muito Mas ele é cheio de frisinho Então eu fazia um rabinho de cavalo E os cabelos subia tudo Os cabelinhos uriçados Subia tudo E com ele Faço um rabo de cavalo Passo um sprayzinho Acerto o cabelo Fico o dia inteiro assim De rabo de cavalo E sem parecer que eu tomei um susto Quando eu faço um coque também Eu passo ele aqui na frente E assim Ele tá sendo meu amigo inseparável Onde eu vou Ele tá junto comigo Então Dessa vez eu comprei Uma versão maior Porque da outra vez Eu comprei um menorzinho Era mais fácil de levar Confesso Mas esse aqui Assim Ele tá sendo meu amigo Inseparável Assim Porque não precisa você fazer Um penteado elaborado Pra fixar Você faz um rabo de cavalo Então se você tem frizz Passa ele que resolve E uma coisa Um perfume Eu vou mostrar um perfume Pra vocês Que muitos já conhecem Mas esse perfume É delicioso E com certeza É meu favorito É o perfume Lady Million Da Paco Rabanne Deixa eu ver se dá pra ver melhor Além da embalagem C É uma graça O cheiro O cheiro É maravilhoso É muito 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 gostoso Quem conhece Sabe E quem não conhece Passa numa loja Pede pra sentir o cheirinho dele Que vocês vão amar E Eu tô Esse mês assim Eu tô usando bastante Lógico que eu Aperto um pouquinho Só Mas assim Sempre que eu vou Pra um lugar legal Assim que eu saio É ele que eu tô usando Se bobear Até pro mercado Eu tô usando ele Mas ele É o meu Favoritaço Mesmo Desse mês de maio Que eu usei bastante Agora eu tenho Os produtinhos Que é De maquiagem É bem pouquinha coisa Mas tem Uma coisa que Eu gostei Que eu tô usando Assim todos os dias Mesmo Eu uso assim Todos os dias Sem mentira nenhuma Todos os dias Essa base Da Vult De efeito mate Acho que vocês já ouviram falar Eu vou fazer uma resenha dela Também lá no blog Gente Além de barato Custa 22 reais Essa base Ela Tem o efeito mate Não fica brilhando Não fica grudando E E cobre Não tem assim Aquela cobertura Nossa Super cobertura Mas tem uma cobertura Que é eficiente Eu acho que pra mim É suficiente Então Assim Pro dia a dia Não pra você fazer um Até Até dá Pra ir num lugar mais Se você quer cobrir mais Assim Acho que se passar Mais umas duas camadas Até resolve Mas assim Pro dia a dia Pra ir no cinema Pra ir no shopping É ela que eu uso Muito fácil de passar Espalha muito bem Uniformiza com a pele Assim E eu tô gostando muito dela Eu tô surpresa com ela E É uma base Que nunca vai faltar mais Na minha Na minha Na minha cômoda Na minha Nas minhas maquiagens Eu sempre vou ter Fora que é baratinho Né? 22 reais Pra uma coisa que dá um efeito legal E ela é meu favorito mesmo Eu tô gostando muito Uma coisa da Vult também Que eu ganhei da minha irmã É um bronzer Gente Eu uso muito Tem pra perceber, né? Muito, muito, muito E Eu usei bastante também Nesse mês de maio E é o meu favorito E esse aqui também Não deve ser muito caro Eu acho que é baratinho também E Super fica legal Assim Pra usar Eu não sou a expert Da maquiagem, né? Mas eu uso E fica legal E eu gosto E foi meu favorito mesmo Do mês de maio E também A minha A minha Sombra Super básica A Cinnabar Da Mary Kay Essa daqui Vai com tudo, né gente? E eu uso Deixo na necessaire Deixo na bolsa Que é Vai ser sempre a minha favorita Todos os meses eu uso Independente de De favor Ela Independente de eu mostrar Nos favoritos ou não Ela sempre é minha favorita Porque eu uso direto A Cinnabar da Mary Kay E só mais dois Produtinhos Essa aqui tem sido Minha Essa máscara de cílios Tem sido minha favorita Há um bom tempo Tô pra trocar Por uma outra aí Que eu vou testar ainda Vamos ver Vou deixar Pensar bem Pra ver se eu vou Vou usar Pra ver como que é E daí se for legal No próximo mês Eu vou contar pra vocês Mas é essa Máscara de cílios Com efeito de cílios Postiço Do Boticário Make B A Make B E ela sim É minha favorita Eu também uso Ela tá sendo tipo A base da Vult Eu uso ela direto E dá um efeito De cilhão mesmo Essa Essa máscara de cílios Eu ganhei Da minha Ex-chefe Eu ganhei E eu gosto muito Dela E tem um último Último produtinho É Esse esmalte aqui Da Marina Rui Barbosa Essa cor Gente Eu fiquei apaixonada Por ela E na unha Fica muito legal Eu já Eu já coloquei lá Essa semana Ela foi meu esmalte Da semana No blog Tudo bem que eu já estou Sem esmalte Mas É porque eu deixei Tirei pra deixar a unha Respirar um pouquinho Essa cor aqui É a Punk 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 cremoso Punk cremoso Punk cremoso Da Ritz Especialita Marina Rui Barbosa Eu achei assim A cor Muito, muito, muito Bonita É o máximo Essa cor Muito legal E é bem outono e inverno Eu achei bem legal E foi isso gente Esses foram os meus Favoritos do mês de maio Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Por favor Não deixe de clicar Em joinha Aqui pra mim Se não são inscritas No canal Se inscrevam Que assim vocês vão receber Em primeira mão Todos os vídeos Que eu postar E é isso Espero que vocês tenham gostado Ah, se não me seguem lá no Instagram Segue lá Mari Brasil 74 Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijinhos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau